salve salve galera do canal games imperdíveis estamos aqui para testar o modo beta do nosso projeto de jogo ele é jogo de tampinhas e vamos em vamos aí né cara usar os os times da indonésia no campeonato na indonésia que a liga 1 e vamos aí na cara arriscar porque a indonésia me odeia crescer país não gosta de mim não vai com a minha cara mas a gente vai testar então esse modo beta começando então com o jogo entre percebi e bem a gankara que é um dos jogos é que a gente vai gravar e vamos gravar aqui o nosso futebol de tampas vamos que vamos aqui então esse fifa né cara deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui a gravação direitinho e é isso aí meus amigos bola rolando está valendo o começo então o primeiro tempo de percebi e bianca vem aí tenta um lançamento para direto que o ataque já começa perdendo ali a posse de bola que vocês podem ver aonde está está ali ó a porta de bola é perdida e tem um bairro baiana baiana cara atacando para o lado de lá e o psb atacando para o lado de cá vamos ver onde está a bola essa câmera não me ajuda né cara essa câmera aqui ela bem horrível e até que a fase bola do time do bairro cara agora vamos tentar e fazer a nossa jogada mais uma vez do bairro cara perde a posse de bola e temos ali a posse de bola perdida o time do péssimo vai tentar o lançamento direto para o ataque e temos ali a equipe do péssimo invadindo a linha que tem uma invadiária temos a jogada ali com o vizcar o vizcar fez o drible e vai tentar quem sabe a finalização no chute a bola vai passar por cima do gol conforme vocês podem ver esse aqui é o gol e tem várias tampinhas ali vocês podem ver que são as bolas do time dos times aí temos aqui um tiro de ameaça favor do time do bairro em cara que está jogando do lado de lá o nome do goleiro é o setor rajado o goleiro sai jogando e tentando gravar o menos mais baixo possível para não acordar ninguém então vamos que vamos aí temos aí o li faz o passe o li o toque mais à frente e vamos tentando gravar assim galera vamos lá vamos ver como é que vai ficar na gravação será que dá pra ver cara acho que dá pra ver né vamos tentar gravando assim ó e aí é o time o péssimo vai tentar o lançamento para a frente só temos passos errados nesse lance e aí conseguiu a mais uma vez após o balinho o bairro em cara e vai tentando vai tentando ali a forte para tá aqui mais uma vez ali o péssimo vai tentar o passe para dentro da área ajeitou ali na frente no ataque invadiu a área quem sabe agora a chance ele bateu um goleiro fez uma bela defesa a gente que não consegue lembrar o nome direito a gente vai na edição mostrar para vocês quem é quem é que fica porque a gente fica nervoso acaba esquecendo o nome dos jogadores mas a gente vai estar mostrando pra vocês e só no modo beta até a gente se acostumar se adaptar com o jogo a gente vai trazer para vocês aí mas um jogo mais organizado digamos assim aí vem a equipe do bairro do bairro em cara que não consegue sair do campo de defesa a marcação tá muito em cima aí temos ali a jogada pelo lado esquerdo vem pelo lado esquerdo para fazer a jogada do bairro em cara vai trocando passes aí agora chega aí para fazer jogadores que são grandes jogadores ficção ele vai tentar carrega passar ali e vai tentar quem sabe ali o passe tentou não salento em profundidade olha a chance em clipe do bairro em cara abatido o goleiro de palmas rebote agora o rebote a chance um agora conseguiu tirar agora time do péssimo vai tentar fazer aí o seu contra-ataque vim ali e com o sanad ali para o lado direito e seu sanad nas se pede se apresenta aí o nascer o volante da equipe do péssimo vai tentar fazer ali a inversão não chegando em praticamente ali aos 20 minutos praticamente o primeiro tempo venho o péssimo de velocidade e temos ali a porta de bola ainda da equipe do equipe do péssimo não dá muito para sair aí pelo lado esquerdo vai tentar o passe acaba perdendo a bola ele tá bem com gestionado ali pelo lado direito né cara sempre vai estar por conta da situação do campo que tá bem ruimzinha aí vem a equipe da vai agancar tentar o ataque ainda ali pelo lado direito tenta fazer jogada quem sabe agora o lançamento passe passa o braço e que são chutou de longe que defesa incrível ia ser um golaço goleiro espalmou e agora vai tentar o contra-ataque ali na equipe do péssimo vem o péssimo de velocidade aí temos ali o vizcarra o vizcarra dá o passe os andar fez a inversão agora vai tentar puxar para o lado esquerdo então eu colhi para o ídolo consegue ver né galera segue ver né aí vem o ídolo e o ídolo perdeu a bola quando a bola vira galera quer dizer que perde a bola em breve vou falar sobre essas essas regrinhas né aí tem equipe do baiagam cara vai tentando puxar tentou fazer inversão passar tudo errado essa nada consegue ele perder a bola já tinha marcado falta falta a favor da equipe de baiagam cara tem que fazer um lançamento recebeu ele pelo lado esquerdo lateral da equipe do baiagam cara vai tentar puxar pelo lado esquerdo vem a equipe de baiagam cara com perigo olha o passe mas a frente recebeu ele para o lado direito vai tentar fazer o drible e vai tentar chutar a bola passa por cima e temos ali temos ali apenas um tiro de meta vem o baiagam cara agora na cobra do tiro de meta se a bola bateu duas vezes no lado de nesse canto de cá galera lateral por enquanto bateu uma vez só agora vem tomar cuidado muito cuidado ali a equipe do baiagam cara tenta ele puxar o ataque vocês estão conseguindo ver o baiagam cara direitinho né galera vamos que não jogo tá interessante eu vou ainda não saiu bichinha barulhinha tem aí o toque temos ali a chance da equipe de peça vira chutou o gol ele respalmou mais uma vez a bola ali a bola tem que virar para se determinar gol galera para quem não sabe pressão total da equipe do pérsib agora mais atrás vem o pérsib mais a frente tentou cruzamento para a área olha a chance do gol gol do pérsib depois de um cruzamento para a área o toque de cabeça preciso do atacante do pérsib e é isso aí meus amigos ouvintes o pérsib saiu na frente agora o baiagam cara vai ter que corretar do prejuízo em jogo está em 1 a 0 nesse primeiro tempo impressionante eu achei que o baiagam cara conseguiria e aí temos a falta conseguiria na frente mas eu percebi que saiu aí vai tentar agora o baiagam cara a reação meus amigos olha o passe caramba para onde essa bola foi temos ali um belo desarme ali do wickson foi puxar um juiz ficou pedindo falta o juiz não deu quando perde ali a bola espirrada vamos ver que ela vai para onde ela vai mais uma vez ali que que guerra ali no meio do campo está marcando a falta na bola vira e não consegue desvirar três vezes é falta galera que confusão no meio do campo em jogadores ficaram reclamando quase que brigaram aí vem o pérsib ainda no ataque olha o lançamento bonito vem ali essa área ali pelo lado direito vem equipe do pérsib vai tentar um passe lançamento para a área tira a zaga de qualquer maneira despachou a zaga o jogador estava reclamando de impedimento o juiz voltou ali no lance e tinha marcado o impedimento ali o impedimento está marcado pessoal e é isso aí esse é o comecinho do primeiro tempo já já o jogo vai acabar já já o jogo vai acabar estamos chegando nos minutos finais desse primeiro tempo em beta e temos ali a falta a favor do pérsib o pérsib não é em baia gancara aí vem baia gancara tenta ali fazer inversão para o lado esquerdo quem sabe os últimos lances desse primeiro tempo aí vem baia gancara pelo lado esquerdo perdeu a bola agora a equipe do pérsib tenta ali a reação aí o pérsib vai carregando a bola tenta mais uma vez lançamento lá para o lado direito para sanad vem ali para o lado direito ali sanad vem tentar em velocidade tenta o cruzamento não consegue foi desarmado e temos ali o pérsib ainda a força de bola apresamento para a chance mais uma vez e pérsib a cabeça do goleiro espalma e temos ali e rapaz foi desarmado mais uma vez vai tentar de longe isolou a bola a bola não chegou a sair estamos chegando no finalzinho só despachar a bola e nesse momento finaliza o primeiro tempo de um para o pérsib zero para a baia gancara e esse é o primeiro tempo do fifa fifanésia modo go o 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